Vamos falar de amor novamente? Quero ao meio de falar A distância não pode perder Meu amor de encontrar Catecha não adianta mais Quero ouvir a sua voz Por telefonar dizendo Que eu estou a sorrir De saudades de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo é Tenho ainda que esperar Quantas que me deu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tanta coisa sem você E então eu te espero Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas o dia que eu Pude te encontrar Eu quero tentar Eu te amo 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 Oh, 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 oh